Bela Rosa era uma cerveja jovem e muito bonita. Porém, ela nasceu diferente de suas irmãs. Ha, ha, ha! Esse rótulo parece um refrigerante! Triste, cabisbaixo. Bela Rosa foi falar com a sua mãe. Mamãe, por que eu sou assim diferente? Minha filha, é porque você é uma cerveja muito especial. Especial? Que nem uma artesanal, ué? É, é bem, é isso mesmo, filho. É você uma artesanal, é isso mesmo. Vai brincar, vai. Uau, eu sou uma artesanal! Convencida de que era uma artesanal, Bela Rosa resolveu visitar as prateleiras do mundo para saber o seu lugar. I'm just a small town girl Living in a lonely world She took the midnight train going anywhere Chegando na cidade, Bela Rosa logo foi procurar algumas artesanais. Olha, ali tem algumas, é, para falar com elas. Oi, oi, oi! Orra, orra, mas quem é você? Eu, eu sou a Bela Rosa, eu sou uma Whitchbear. Oh, bocá! What? Mas o que você... Cala a boca, Fax! Você só está aqui, de favor. Oh, desculpa. Você não ser europeia. É, não gostamos do seu tipo por aqui. Eu não saberia falar o nome direito. O certo é Fitchbear. É... Cala a boca, Fax! Desculpa. Eu, eu, eu... Olha só, ela não usa nem fruta. Ela usa extrato de limão, extrato de laranja, extrato de coentro, Deus! Qual a dificuldade de usar o coentro? Dá-o fora daqui, antes que eu abra você de uma maneira que vai entortar sua tampinha. Pobre Bela Rosa. Só queria ser aceita. Ora, ora. O que uma cerveja linda e artesanal com você está fazendo aí deitada? Pode acabar oxidando mais rápido. O quê? Eu vi o que aconteceu. Não liga pra aquelas cervejas metidas, não. Você pode andar com a gente. Ó, eu sou a Skol, isso aqui é meu parceirão Brahma. E aí? Isso aqui é Bavária, isso aqui é Kaiser. Falei, mano, beleza. E essa aqui é Itaipava. Eu sou Itaipava. Liga não, a mãe dela fumou milho quando estava grávida dela. Mas eu... Mas eu queria ser uma artesanal de verdade. Você não precisa andar com as artesanais para ser uma artesanal de verdade. Oh, Latrape, Latrape, Ibane, Latrape. Itaipava. Mas como assim? Ah, jovem Pela Rosa, existe uma cerveja para cada tipo de ocasião. Veja, essas duas aqui já foram como você. Jovens e doidas para conquistar o mercado artesanal. Temos que entender que não existem cervejas ruins. Existem situações e paladares diferentes. O conceito de custo-benefício pode variar de pessoa para pessoa. Temos que respeitar as diferenças. É, isso aí. É, isso aí. É verdade, hein? É verdade, hein? É verdade, hein? E aí, galera? Partiu baladinha top? Vai! O que é isso? Vai embora daqui. Vai, tu nem é cerveja, ô filha da puta. Gente, o que é isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.